Oi, como vai você? Fala aí galera, firmeza, Fred Donis aqui, copiando o jingle do PCSQ, firmeza galera, brincadeira, só pra descontrair um pouquinho, bom, no vídeo de hoje, mais uma vez, vamos trazer aqui Tomb Raider, e sem mais delongas, vamos ao gameplay. Bom, no último episódio, a gente tinha parado aqui, onde a Lara avistou um bote, e vamos ver o que que reserva o episódio de hoje, dando continuidade, a gente pode notar aqui que ela tá bem ferida, né, cansada, e vamos ver o que que o jogo pede pra gente fazer, né, procure por sinais de outros sobreviventes, vamos então ver se a gente encontra algum sinal do além, sobre sobreviventes, nesta ilha, parece a ilha de Lost, bom, Larinha aqui, brincando de malabarismo, certeza que esse corvo vai atrapalhar, ah lá, não falei, corvo maldito, e será que hoje teremos a participação especial de meus cachorros? Como todos os vídeos meus, é praticamente impossível eles não entrarem em cena, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho seis cachorros em casa, a minha mulher é maníaca por cachorro, eu gosto muito também, então já viu, né, é difícil aqui a convivência humana com cachorro, né, praticamente eles se apoderam da casa, e a gente acaba até virando refém dos cachorros, bom, aqui a gente encontra um destroço, né, de um avião, vamos tentar, é, na verdade a gente tem que subir nele aqui, para passar para o outro lado, vai Larinha, vai Filhote, vai com tudo, bom, no episódio passado, eu tinha perguntado, né, para vocês aí, se vocês queriam que eu continuasse trazendo Tomb Raider, e bastante gente me mandou mensagem, ou Twitter, né, falando para mim da continuidade sim, apesar de que muitos youtubers já estão fazendo, mas que gostaram de ver Tomb Raider aqui no canal do Fredonis, então eu vou insistir mais um pouco aqui, vamos ver se continua tendo essa quantidade de likes e de visualizações, se tiver, a gente vai trazendo, galera, isso é fato, é, se você não me segue no Twitter, me siga lá, é, arroba FredonisLive, se não me segue no Facebook, vai lá, é, FredonisLive no Facebook, e o meu Skype é, brincadeira, não vou falar meu Skype, bom, Larinha está aqui, ó, explorando a ilha, né, para ver se encontra algum sinal, e chega nessa parte aqui, parece que ela encontra algumas coisas, né, tipo, uma maleta, uma fumadora, umas paradas aqui, vocês vão poder ver aqui no vídeo, vou deixar um pouco a gameplay rolar aí, pra vocês acompanharem, bom, a gente voltou aqui, ela continua aqui explorando, né, achou um rádio, uma filmadora, né, na maleta, e, galera, quem não curtiu ainda, o RTG 9 saiu ontem, então, tá aí no canal, se vocês puderem ver também, e dar aquela compartilhada, aquela fortalecida com like e favoritos, ajuda aí na divulgação, é, o RTG de ontem saiu, ficou bem legal, né, a gente está progredindo bem na série, as coisas estão dando certo, e está bem bacana de fazer, Larinha aqui tenta uma comunicação, está com bastante frio, aquecendo-se do fogo, aquecendo-se do fogo, seu imbecil. Precinto que meus cachorros vão começar a aparecer na cena, porque tem gente passando na rua, aí já viu os cachorros ficando tudo louco, querendo pegar, matar, rasgar, é, é muito certo pra acabar, viu, galera, eu tô com uma dúvida, e eu gostaria de saber se eu trago alguma dica, se vocês querem saber de alguma coisa específica do jogo de Tomb Raider, que eu possa tentar ajudar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida com alguma parte do jogo, ou como que faz pra, sei lá, equipar, ou alguma coisa, vocês se perguntem aí também nos comentários, deixem aí nos comentários, que eu posso ver se eu consigo ajudar, né, apesar de não ser o mestre dos magos do jogo, de repente, pode ser que eu tenha visto o que vocês precisam no jogo, né, nesse trecho do vídeo, parece a Lara e um pouco da história dela, né, o que ela tá indo, tipo, o que ela tá fazendo no navio, né, eles tão indo explorar um lugar, e eu não sei se todo mundo sabe, mas a Lara é arqueóloga, né, eu acho que eu já falei no vídeo passado, ela é uma arqueóloga, e um fato interessante que esse cozinheiro que aparece aí no vídeo, parece aquele lutador de MMA, eu não me lembro o nome, mas eu vou pôr aqui no vídeo depois, que foi banido por doping lá, inclusive ele ia enfrentar o cigano, mas foi pego no doping, vocês vão ver que é bem parecido, e esse cara aqui, ó, que tá falando com a Lara, parece o Michael Douglas, fala aí. Já o comandante do navio, que tá atrás desse cara, ele lembra um pouco o Nico Bellic, velho. Bom, essa é a minha opinião, se vocês não acham também, foram-se. Bom, eu vou dar um corte aqui pra ver um negócio, e já volto. Bom, voltei aqui, é que tinha dado um negocinho aqui no vídeo, mas eu já resolvi, e vamos lá, agora o objetivo é abrigar-se de uma tempestade, e vamos ver se a gente encontra também alguma coisa pra comer, né, a gente tá precisando comer e se abrigar. aqui é a primeira parte onde a Lara encontra um arco e flecha, né. Vai, Larinha, se equilibra aí, filha. Vai, Larinha, se equilibra aí, filha. Dessa vez, nenhum espeto entrou nela. Você pode ter a melhor forma e tecnica no mundo, mas não significa uma coisa que não pode ter foco. A chão para usar qualquer arma é foco. A chão para usar qualquer arma é foco. Eu tenho que encontrar algo para comer. O que é que eu estou comendo? Eu tenho que encontrar algo para comer. Judo de ação extra, flechas extras. Eis aqui o servo. Morre servo. Judo de ação né galera, mas faz parte do jogo. O servo fugiu. Bom, o episódio de hoje eu vou deixar ele por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, já sabem, dê aquele like, aquele favoritos, para ajudar na divulgação. E eu vou ficando por aqui galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.